Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus, Aí de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós fechais o reino dos céus aos homens, Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Aí de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, E quando o consegues, o tornais merecedor do inferno, Duas vezes pior do que vós. Aí de vós, guias cegos, Vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale, Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta, que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele, e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é muito especial e voltado para aqueles que estão à frente. Para aqueles que lideram, para aqueles que evangelizam. Afinal de contas, o Senhor se dirige aos fariseus. E os chama de hipócritas, ou seja, pessoas mascaradas, que vivem uma coisa, mas fazem outra. E de guias, mas guias cegos. Pessoas que guiam, mas que não sabem para onde levam. Então hoje o Senhor nos leva a uma reflexão. Nós que somos líderes, nós que somos coordenadores, nós que estamos à frente da evangelização, nós que somos pais e mães de família, para onde estou guiando aqueles que o Senhor me confia? Eu sei para onde eles irão? Faço deles verdadeiramente pessoas piedosas, pessoas devotas? Ou faço deles pessoas merecedoras do inferno? Como o próprio Senhor disse hoje no evangelho. E mais, Jesus no evangelho ainda vai dizer e repreender esses fariseus, porque se apegam ao aspecto material. Valorizam o ouro, mas não valorizam o templo que santifica o ouro. Valorizam a oferenda, mas não valorizam o altar que santifica a oferenda. O templo vale mais do que o ouro. O altar vale mais do que a oferta. Porque ouro e oferta ganham o seu sentido pelo templo e pelo altar. Quantas vezes nós estamos mais focados, com os olhos mais postos, no tesouro, no ouro, na oferenda, do que no templo, que é a casa, no altar, que é o lugar do sacrifício. O evangelho de hoje fala sobre os céus também. E fala que quem jura pelos céus, jura por aquele que lá habita, o trono de Deus e o próprio Senhor. Por isso hoje o Senhor quer voltar o nosso coração para aquilo que dá sentido às coisas. O céu dá sentido ao trono. O altar dá sentido à oferta. O templo dá sentido ao ouro. Às vezes a gente quer olhar para os bens que a gente coloca dentro de casa, para os lugares onde a gente viaja. Mas o que é que dá sentido àquela viagem? Não é o lugar. O que dá sentido ao lar não é quantas polegadas tem televisão. O que dá sentido à viagem não é todo o conforto que tem no carro. Não é isso. O que dá sentido aos filhos não é quantas roupas de mar que eles têm. Não é isso. O que dá sentido à evangelização não é o quanto a minha agenda está cheia ou o quanto eu viajo para lugares diferentes e sou reconhecido. Não é isso. Não é o quanto eu sou famoso na minha comunidade, o quanto eu sou reconhecido por aqueles que estão ao meu redor. Não é isso. É o templo, ou seja, me lembrar que estou na casa de Deus. O altar, me lembrando que eu devo viver o sacrifício. O céu, me lembrando que é para lá que eu devo ir e levar aqueles que o Senhor me confia. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta manhã para pedir o Teu perdão. Pelas vezes que não buscamos o céu, que fugimos do sacrifício, que nos esquecemos de que a casa, o templo, a obra é Tua. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que fomos guias cegos, que não reconhecemos o verdadeiro valor das coisas, que não colocamos o valor onde Ele deveria estar. E arrependidos que estamos, Senhor, neste dia, porque sabemos que o Teu corpo e sangue é maior do que os nossos erros e pecados. Pedimos neste momento a graça da comunhão espiritual. Fica conosco, Senhor, porque entardece, o dia se vai, a morte se avizinha, e é necessário redobrar as nossas forças. Precisamos de Ti para não cair. Rogai por nossa, também de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Boa semana e até amanhã na comunhão espiritual.